A Livaia Pequena Adorada És meu único sonho querido Minha ternura tão bonita Minha princesinha tão sonhada A Livaia Pequena Adorada Com o seu perfume de flores Vem trazendo tantas cores Minha querida esperada E me pegou de repente Estava apaixonado E me mostrou sua alma Essa doce minha amada Quisera ser o valente Ser o primeiro a beijá-la O que perdoa Compreende Meu querido eu te quero Te quero A Livaia Pequena Adorada A mais linda O que perdoa A Livaia Pequena Adorada Ser o primeiro a beijá-la O que perdoa O que perdoa A Livaia Pequena Adorada A Livaia Pequena Adorada A Livaia Pequena Adorada A Livaia Pequena Adorada A Livaia Pequena Adorada